Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Pará lidera o ranking de mortes no campo. Câncer de ovário vai atingir 270 pessoas este ano no Pará. Aumentaram os casos de sarampo no Amazonas. A Arquidiocese de Belém realiza encontro para falar sobre a violência. Aumentaram em todo o país os roubos e furtos de celulares. Cresce a procura por medicamentos genéricos. 75 milhões de pessoas podem ficar cegas até 2020 no mundo. Hoje é quinta-feira, 10 de maio, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de violência no campo. O número de crimes relacionados à questão agrária no Brasil é o maior desde 2003, segundo o relatório da Comissão Pastoral da Terra. Em 2017, foram 70 assassinatos, um aumento de 15% maior em relação a 2016. E o Pará lidera um ranking de violência. A violência no campo tem tomado proporções alarmantes na região amazônica. De acordo com dados da Comissão Pastoral da Terra, os assassinatos no campo no Brasil bateram recorde e atingiram o maior número de registros desde 2003. Foram 70 assassinatos, um crescimento de 15% em relação ao número de 2016. Além dos dados da CPT, há muitos outros conflitos e assassinatos envolvendo trabalhadores sem terra, indígenas, quilombolas, poceiros, pescadores e assentados. Foram 70 assassinatos em 2017 e um aumento de 15% no número de conflitos. Mais uma vez, o Pará se projetou como o estado mais violento do Brasil. E a gente, novamente, está no mapa dos conflitos. A Amazônia se projetou, novamente, como o cenário central dos conflitos. Por quê? Porque existe uma disputa pela terra não resolvida pelo Estado brasileiro. Então, enquanto o Estado não assumir efetivamente uma política de reforma agrária que está na raiz dos problemas da posse pela propriedade da terra, nós teremos uma lista ainda interminável de assassinatos, de violação dos direitos humanos no campo, especialmente na Amazônia. A memória das pessoas assassinadas em conflitos no campo permanece como sinônimo de luta. De 1985 a 2017, a CPT contabilizou 1.438 casos de conflitos no campo, em que ocorreram assassinatos, com 1.904 vítimas. Desse total de casos, apenas 113 foram julgados, o que corresponde a 8% dos casos em que 31 mandantes e 94 executores foram condenados. As comunidades situadas na região metropolitana de Belém também sofrem com a questão agrária. A última ameaça que nós tivemos foi os madeireiros. Como teve uma denúncia da Hidro que a gente estava desmatando, a gente desmata para plantar, mas não para tirar madeira. Quem tira são os madeireiros. A Hidro fez uma denúncia sobre a nossa situação lá, que a gente estava desmatando para tirar madeira. A DEMA foi lá, acusou várias pessoas da nossa comunidade, onde não somos nós, nós estamos provando que não somos nós que estamos desmatando, tirando madeira, essas coisas. Então, ameaça, a gente está sofrendo muito pelos madeireiros dentro da nossa comunidade. Ultimamente, a gente só está numa carência, assim, na questão da política pública voltada para a questão dos assentamentos dessa região, né, dessa regional. Muitas vezes a gente se pergunta se, às vezes, as pessoas pensam que não existe agricultura nessa região metropolitana de Belém. E aí eu acho que fica um pouco esquecida, né, um pouco, assim, esquecida pelo poder público, sendo que a gente tem uma riqueza enorme em agricultura familiar nesta região. A venda de veículos continua crescendo no Brasil. O crescimento chegou a 38,5% em um ano. De acordo com a Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores, o resultado é o melhor desde 2015. A Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores anunciou esta semana que nos quatro primeiros meses deste ano foram vendidos 762.880 veículos, 21% a mais que o registrado no mesmo período de 2017. O mês de abril representou alta de 4,8% em relação a março, com a venda de 217.300 unidades no mês. Na comparação com abril do ano passado, a alta foi de 38,5%. As exportações de automóveis também tiveram alta de 8% em abril, com a venda de 73.152 veículos. Comparados com números do ano passado, a alta foi de 7,5%. Na entrevista de hoje, vamos falar sobre a adolescência, que é o período de transição entre a infância e a vida adulta, caracterizado por impulsos de desenvolvimento físico, mental, emocional, sexual e social. Um período que muitos pais sofrem com mudanças de comportamento dos filhos. Para falar sobre este assunto, Larissa Cristina conversa com o psicólogo Nelson Vieira. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. Na entrevista de hoje, a gente vai tentar esclarecer melhor essa nova idade. A adolescência que ganhou cerca de 5 anos a mais. São cada vez mais jovens e adolescentes no Brasil inteiro. Para essa entrevista de hoje, eu recebo aqui no estúdio o doutor Nelson Vieira. Ele é psicólogo e vai explicar um pouquinho para a gente sobre isso. Se você tiver alguma dúvida, quiser participar da nossa entrevista, você pode enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp. O número é 988023444. Doutor Nelson, obrigada pela sua presença aqui. Imagina, eu que agradeço. A gente pode começar entendendo. Quando a gente fala de adolescência, é uma fase crucial na vida de qualquer ser humano, é uma fase muito complexa, cheia de mudanças. O que é essa adolescência? Então, a adolescência, ela é uma fase da vida em que ela é marcada por diversas mudanças nos aspectos biológico, social. No biológico, por conta da puberdade, a descoberta da sexualidade, o corpo está mudando. Nas meninas, aparece a primeira menstruação, que antes vinha em torno dos 15 anos. Hoje já vem por volta dos 12 anos de idade. Isso se não antes em alguns casos. O acesso à informação, à tecnologia, acaba apressando um pouco essa puberdade, mesmo nos meninos que têm a curiosidade, que quer queira, quer não, numa pesquisa, têm acesso, por mais que tenham os bloqueios por parte dos pais, esse acesso à informação. O social, porque existe aí uma ânsia muito grande deles se virem autônomos em relação ao controle e ao comportamento dos pais. No entanto, hoje em dia, eu já não sei, aí é uma coisa para se pensar realmente, que eles estão cada vez menos autônomos, embora seja a ansiedade deles por essa autonomia em relação ao comportamento dos pais. Então, eles acabam se libertando um pouco mais tardiamente em relação à outra geração. No caso, as nossas, por exemplo. E são comportamentos, doutor Nelson, como esse que fizeram, que a gente pode avaliar, que fizeram aumentar tanto a idade da adolescência? Esse estudo que foi feito na França constatou isso? Então, o que é que acontece hoje em dia? Eu não sei se só o aspecto tecnológico que acaba impactando. Como eu te falei, tem o social, o biológico e o psicológico. Então, são três fatores imprescindíveis que acabam influenciando no comportamento do jovem e do adolescente. Mas o que é que acontece hoje em dia em relação ao que acontecia anteriormente? E por que esses cinco anos a mais? Ora, a gente não sabe exatamente se o mundo se tornou mais violento ou se nós, por termos mais acesso à informação, acabamos vendo mais violência do que se via há algum tempo atrás. E com isso, os pais acabam se tornando superprotetores. De levar o filho na escola, buscar o filho na escola, levar o filho para o inglês, trazer o filho do inglês, com medo justamente deles serem vítimas dessa violência desenfreada, que muitas vezes se vê por aí e aí entra uma questão de política pública, que acaba impactando nesse comportamento social. E que não é só isso também. Existe aí um fator cultural. Porque os pais que cresceram na década de 80 tinham que se virar como dava, com uma escassez de recursos, com escassez de informação. Então, eles acabavam tendo que trabalhar duro para poder conseguir alguma coisa, porque os pais eram um pouco mais distantes, porque os dois tinham que trabalhar fora, ainda tinha isso. Hoje em dia, você trabalha de dentro de casa, acessando o computador. Então, os pais estão mais próximos, por sua vez, têm uma relação mais democrática com o filho. Os pais e os filhos compartilham hoje das mesmas músicas, mas o que era para ser bom, de repente, eu não sei até que ponto isso foi tão bom assim, porque essa proximidade, por sua vez, acaba quebrando a questão da hierarquia, do respeito em relação aos pais e da autoridade, por sua vez. Com certeza. Isso também está muito em discussão hoje. Agora, doutor Nelson, o estudo também aponta alguns fatores biológicos, por exemplo, nas meninas, que a misturação tem vindo cada vez mais cedo, antes dos 14 anos, e sim aos 12, aos 11, até aos 13 anos. O que a gente atribui também a isso? As meninas estão se tornando mulheres cada vez mais cedo? Não apenas em relação a esse apelo sexual que é feito hoje pela grande mídia de massa, não apenas a mídia de massa, mas elas, como eu falei anteriormente, por ter acesso à tecnologia, à informação, de uma maneira geral, que no nosso tempo não tinha, antigamente se colocava uma televisão na sala, vamos colocar só a televisão na sala, que era o momento em que a família se reunia, assistia à TV até um determinado horário, o filho teria que ir, tinha que ir dormir. Hoje, a programação, ela está cada vez mais tarde, reparou? Então, o que é que acontece com isso? E outra, se você diz, olha, não tem a TV hoje, coloca as crianças no quarto, ela consegue assistir tudo o que ela veria na TV, ela consegue assistir do smartphone dela. Então, não tem para onde correr. As crianças, elas têm acesso à informação, e isso acaba acelerando a questão da puberdade, A menarca, ela aparece um pouco mais cedo também, principalmente por conta do aumento de peso corporal, sabe? E esse peso corporal, por sua vez, se dá por conta de uma condição melhor que a gente tem de alimentação e de saúde do que se tinha há alguns anos atrás. Então, são fatores biológicos e, como você pode ver mesmo, o social influenciando no aparecimento da menarca, ou seja, a criança, a menina, ela já começa a menstruar um pouco mais cedo, também por conta desses estímulos. Nós percebemos aí a complexidade de se falar de adolescente no mundo de hoje. E o que a gente pode notar, principalmente para quem tem criança em casa, a criança de hoje é o adolescente de amanhã. Ou seja, como os pais podem tratar bem, educar bem seus filhos para poder enfrentar essa fase que vem pela frente e agora que é cada vez mais tardia, né? Demora cada vez mais, na verdade. Muito boa a sua pergunta e muito providencial. Por quê? Porque nós, pais, muitas vezes, acabamos retardando o amadurecimento dos filhos por um motivo muito importante, que é a superproteção, como eu já te disse. E, muitas vezes, a gente não dá para a criança só o necessário. A gente dá o que a criança quer e isso é um erro crucial. Ou seja, tudo que a criança vê, ela quer, o pai vai lá e dá. Aí, o que é que acontece com isso? A criança, ela não tem a experiência que deveria ter, segundo grandes estudiosos na área da educação, a experiência da frustração que é muito importante para o amadurecimento dessa criança. Como ela não tem o acesso, como ela não tem a experiência da frustração, porque tudo que ela quer, papai dá. Tem a questão do conforto, tem a questão da superproteção. Outra, é importante você dar carinho para a criança. Carinho, amor, respeito, atenção. É muito importante. Mas não pode perder de vista a questão da disciplina, que muitas vezes acaba sendo relegada. E aí, o pai acaba indo fazer coisas que o filho deveria fazer. E ele acaba tomando o lugar do filho para fazer as atividades que ele deveria fazer. E aí, ao invés de criar um comportamento mais maduro e responsável em relação às atividades dele, ele se acostumou que alguém vai fazer no lugar dele. E aí, isso acaba retardando mais o amadurecimento quando ele chegar na fase da adolescência. Por quê? Ele vai achar que como o papai dava tudo o que ele queria quando ele era criança, consequentemente, a sociedade tem que dar um emprego para ele. Tem que aceitar o comportamento negligente dele em relação ao trabalho. Se ele chega atrasado, é obrigação da empresa de compreender por que ele chegou atrasado. Se ele precisa fazer um esforcinho a mais para conseguir alguma coisa a mais, ele se torna uma pessoa de direitos. O que é que eu vou ganhar a mais em relação a isso? Só que aí veio outro fator, com essa reforma trabalhista. Tudo praticamente mudou, as relações mudaram. E esse jovem, ele vai sofrer um pouquinho mais para poder alcançar essa independência, para poder entender que boa parte das conquistas dele dependem somente dele. e do comportamento dele. Hoje, as empresas, elas demitem muito pouco por uma questão de competência e muito mais por uma questão de comportamento. E esse comportamento vem de onde? Vem de casa, de quando a gente está lidando com os filhos. Então, essa proximidade, ela é realmente importante, sabe? Esse diálogo com os filhos é realmente importante e esse diálogo, ele acaba sendo um pouco mais aberto, porque, alguns anos atrás, os pais não falavam sobre sexualidade, não falavam determinados assuntos, eram tabu. Hoje, a gente já senta e a gente já conversa sobre sexualidade, a gente já conversa sobre música. Como eu te disse, pai e filho compartilham hoje do mesmo estilo musical. Deus me livre, falar em música com meu pai era uma coisa impensável. Só que o que é que acontece com isso? Existem limites que precisam estar bem claros na relação, que é a questão da hierarquia, porque senão o teu filho vai acabar te tratando como se fosse o coleguinha da escola. Ele vai acabar te tratando e discutindo contigo como se você fosse alguém, assim, sem dar a menor importância para a questão do teu grau hierárquico. Então, é importante estabelecer os limites, mesmo nessa proximidade com o filho, para que ele entenda que você é a autoridade. E isso só vai ser possível se forem estabelecidos limites claros e se você conseguir dosar amor, atenção, carinho, com uma boa dose de disciplina. Aí a criança vai crescer entendendo um pouco, entendendo bem essa relação. Com certeza, a educação é sempre a base de tudo, de qualquer relação humana. A gente agradece a sua presença aqui. Doutor Nelson, espero que a gente possa continuar falando. A gente sabe que é um tema complexo, que exige muito e que vale super a pena para todos os pais. Mais uma vez, o nosso muito obrigado. Se você gostou dessa entrevista ou ficou ainda com alguma dúvida, você pode enviar um WhatsApp para a gente. O nosso número é o 988023444. A gente caminha para o doutor Nelson e ele responde para você. Marcos, agora eu volto com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, Nelson. Esta semana é marcada pelo dia em alusão ao combate do câncer de ovário. Na região norte, ele é considerado o sétimo mais incidente. Até o final de 2018, somente no Pará, são esperados 270 novos casos. De acordo com o Instituto Nacional de Oncologia, o câncer é considerado o que mais ocasiona mortes de mulheres em todo o planeta, perdendo apenas para o de colo de útero e mama. Dos 270 novos casos esperados até o final de 2018, 110 serão diagnosticados no Pará, com uma taxa bruta de 2,57 de incidência por 100 mil habitantes, segundo dados do Inca. Ainda de acordo com o Instituto, a grande maioria dos óbitos ocorrem porque o paciente é diagnosticado em estágio avançado da doença. Em 70% dos casos, a doença já comprometeu outros órgãos. Entre os fatores que provocam o câncer de ovário, cerca de 10% a 15% estão relacionados a fatores genéticos, familiares ou hormonais e a obesidade. A desembargadora de Iracy Nunes decretou na tarde desta quarta-feira a abusividade da greve dos servidores do Departamento de Trânsito do Estado do Pará. O movimento já dura 27 dias. Na decisão, a magistrada determinou que 80% dos servidores retornem ao trabalho imediatamente, assim como a cobrança de uma multa diária de 5 mil por obstrução de vias e depredação do patrimônio público. A decisão também prevê o desconto no salário dos servidores dos dias não trabalhados a partir do decreto de abusividade. Na manhã desta quarta-feira, os servidores em greve do Detran iniciaram um protesto em frente à Secretaria de Estado de Administração em Belém. Os trabalhadores interditaram a Avenida Almirante Barroso no sentido do entroncamento São Brás entre as travessas Humaitá e Chaco. Aumentaram os casos de sarampo no Amazonas. De acordo com o último informe de monitoramento da doença, mais de 30 casos foram registrados somente na capital, Manaus. Os dados apontam o crescimento de 62 novos casos notificados em relação ao informe do dia 30 de abril. O novo balanço também mostra que 73% dos casos confirmados e 62% dos casos suspeitos estão concentrados em crianças com até 5 anos de idade. Ao todo foram notificados 395 casos apenas no primeiro semestre de 2018, dos quais 30 confirmados, 47 descartados e 318 ainda em investigação. De acordo com o informe em Manaus, as maiores concentrações da doença estão na zona norte da cidade. E agora nós vamos falar sobre os dados da violência no Brasil que teve no ano passado 5.012 pessoas mortas por policiais, 790 a mais que em 2016. No mesmo período, 385 policiais foram assassinados, número menor que o do ano anterior. Esses dados têm como base os 26 estados e o Distrito Federal. O número de vítimas em confronto com a polícia cresceu 19% em um ano. Já os de policiais mortos caiu 15%. Foram 453 oficiais assassinados em 2016. O dado inédito compreende todos os casos de confrontos com civis ou lesões não naturais com intencionalidade, envolvendo policiais na ativa, em serviço e fora de serviço. O levantamento faz parte do Monitor da Violência do Núcleo de Estudos da Violência da USP e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Em 2017, já falando aqui do Pará, ele teve uma das mais altas taxas do país de pessoas mortas pela polícia. O número é o dobro da média nacional. São 4,5 mortos a cada 100 mil habitantes, enquanto a média do Brasil é de 2,4 a cada 100 mil habitantes. O dado é levantado com base nos números oficiais da Lei de Acesso à Informação. E ainda falando sobre violência, a população paraense vem sofrendo com a insegurança e a violência que atinge a capital paraense. E para refletir sobre o assunto, a Arquidiocese de Belém promoveu o Encontro Diálogo para a Paz. Juliana Brito acompanhou o encontro. Fraternidade e superação da violência. Esse foi o tema da campanha da fraternidade desse ano. Ao longo da quaresma, as famílias e comunidades se debruçaram sobre esse tema. A reflexão gerou frutos. A nossa proposta é que a mensagem do Evangelho seja levada à sociedade. E aí nós estaremos contribuindo para a pacificação da sociedade. Nós não temos poder de polícia, nós não somos órgãos de governo, nós somos igreja. queremos dar testemunho de unidade, de amor ao próximo, queremos levar a palavra do Evangelho, queremos contribuir especialmente com ações preventivas. Esta é a presença mais importante que a igreja pode oferecer à sociedade neste quadro tão grave de violência em que nos encontramos. A iniciativa reuniu diversos órgãos ligados à segurança pública no Estado. Entre eles, a Polícia Militar. De forma muito positiva, sem dúvida alguma. O alto comando da instituição, através do nosso comandante-geral, veio de forma muito positiva. E para nós é um prazer e uma satisfação participar. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, em menos de uma semana, 55 pessoas foram mortas na capital. A Polícia Militar trabalha para coibir esses crimes. Toda e qualquer iniciativa como esta, que contribua, que traga à baila a discussão a respeito de segurança pública, e dentro dessas análises, desses estudos, algo que for execuível para a nossa instituição, com certeza o alto comando da corporação delineará os trâmites necessários para que nós, comandantes de batalhão, possamos executar dentro do organograma da nossa corporação, através do alto comando. Além de atuar no combate direto, é importante trabalhar na prevenção, especialmente com as crianças. Pensando nisso, foi criado o Projeto Nacional Escola Digital. Ele atua em 15 escolas particulares da região metropolitana de Belém e ainda forma professores da rede pública. Para nós, a inclusão digital não é meramente utilizar uma ferramenta. A inclusão digital é você saber como essa ferramenta funciona e saber se ela é adequada para a sua realidade. Então, para nós, a gente combate o consumo massivo e aquele consumo totalmente adequado e compreendido aquilo que, de fato, precisa para a minha realidade. Uma das funções da inclusão digital é com que o aluno entenda, o aluno, o pai, o educador, que a internet é uma ferramenta fabulosa, de infinitas possibilidades. Mas, assim como no mundo real, ela também tem regras. E essas regras têm a ver, obviamente, com o mundo real também. A reunião teve por objetivo abrir um espaço de diálogo entre os órgãos competentes, a fim de que propostas e ações sejam discutidas e aplicadas. Uma ânsia da população. E eu acho que essa violência em Belém do Pará tem que acabar, porque eu não quero morar num lugar que nem Rio e São Paulo, que a gente não pode nem sair da rua, que a gente tem que ficar presa nas casas. Está demais. Tem que dar um basta nisso. A violência está demais. Infelizmente, os nossos governantes não estão vendo esse lado, entendeu? Nós estamos a meia cedo, os ladrões, e eles estão livres na rua e nós ficamos trancados aí na nossa residência, infelizmente. Ah, está um absurdo. Cada vez mais a gente está recebendo novas notícias e tal. E cada vez mais nos deixa assustados, de verdade. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp. Número é 988023444. E aí você informa o seu nome e a sua cidade. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da Família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição. Aumentaram em todo o país os roubos e furtos de celulares. Cresce a procura por medicamentos genéricos. 75 milhões de pessoas podem ficar cegas até 2020 no mundo. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar sobre celulares. Aumentaram em todo o país os roubos e furtos de celulares. De acordo com a Agência Nacional de Telecomunicações, até novembro de 2017, mais de 1,5 milhão de celulares foram bloqueados no Brasil. Um serviço da Polícia Civil visa reduzir esse tipo de crime, em especial o comércio ilegal. A reportagem é da TV Nazaré, em Altamira. De acordo com a Polícia Civil, em Altamira, a maioria dos assaltos praticados tem o celular da vítima como objetivo principal do roubo. Em média, são 10 ocorrências registradas por dia por roubo de celular. Um dos motivos para isso seria a facilidade na venda dos aparelhos no mercado informal. Para tentar diminuir a incidência, a Polícia Civil criou um serviço na internet que ajuda a descobrir se aparelhos recuperados com suspeitos são roubados. Na verdade, essas pessoas têm que procurar a delegacia, registrar o boletim de ocorrência e depois procurar a autoridade policial para estar investigando e localizando o aparelho. Só que nós temos um sistema que ajuda, que é o alerta celular, que ajuda a gente a identificar os aparelhos que foram apreendidos com criminosos. Então, se um criminoso foi preso, eu consigo verificar aqui dentro do sistema se esse aparelho que está com esse criminoso está dentro da relação de aparelhos que foram roubados ou furtados e que as vítimas cadastraram no nosso sistema da Polícia Civil. Por meio da ferramenta, também é possível descobrir a quem pertence o celular, a partir do número de identificação dos aparelhos, o e-mail. O código precisa ser cadastrado no site da Polícia Civil junto a uma série de dados pessoais. São necessários dados como CPF, RG, e-mail e alguma forma de contato a partir da qual a vítima possa ser contatada. Só acesse o site, no próprio site da Polícia Civil, se ela entrar lá no Google, pode colocar Polícia Civil Estado do Pará, vai ser o primeiro site que vai aparecer. E aí ela vai entrar no site, lá no canto, lá do direito, vai ter um link, alerta celular. Ela vai entrar nesse site, vai colocar o número do e-mail do aparelho que está na caixinha, que tem 15 dígitos. Mas mesmo fazendo o cadastro no sistema online, é preciso registrar um boletim de ocorrência. A pessoa, além de lançar o cadastro no nosso sistema, ela deve procurar a autoridade policial nas delegacias para estar investigando e localizando o seu aparelho. Se não tiver os documentos, também pode vir, registrar e lance os dados, ou o número do telefone do aparelho ou o e-mail. Se tiver a caixinha do aparelho e a nota fiscal, o e-mail vai estar lá, num desses dois documentos. Caso algum aparelho seja recuperado em operações da polícia, o mesmo código vai ser inserido no banco de dados da Polícia Civil. E se for o mesmo cadastrado por um usuário, a vítima do roubo será contatada para recuperar o celular. A gente já recuperou bastante aparelho, já devolvemos para as vítimas. E os criminosos que estavam com o aparelho vão responder por receptação culposa. E é bom que nós façamos isso para devolver para a vítima o seu patrimônio. Segundo a Polícia Civil, quem compra celulares ou qualquer objeto roubado pode responder judicialmente pelo crime de receptação. Na maioria das vezes, os receptadores, quando nós vamos pegar os depoimentos dele, eles dizem que compraram por um valor baixo, em classificados de redes sociais, ou mesmo por indivíduos que eles nem conseguem identificar. O que nós orientamos é que não compre esses aparelhos, para depois não estar sofrendo uma reprimenda criminal, que pode levar até a cadeia. E agora vamos voltar a falar sobre saúde. O consumo de medicamentos genéricos tem crescido a cada dia no Brasil. Dados da Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos mostram que o aumento foi de 34% nos últimos anos. O Progenéricos, que é o dito às vendas do varejo farmacêutico no mundo, mostra que nos três anos de crise, o consumo desse tipo de remédio cresceu quase duas vezes mais que o mercado total no país. Os números mostram que se não fosse pelos genéricos, menos pessoas estariam comprando medicamentos, sendo que a classe C corresponde a mais de 40% do consumo de medicamentos no país. Conforme o levantamento, enquanto o mercado total avançou 15% em unidades entre 2015 e 2017, o de genéricos subiu 34%, impulsionado pelos tratamentos para doenças crônicas. Segundo a Pesquisa Nacional de Saúde do Ministério da Saúde, em parceria com o Instituto IBGE, mais de 57 milhões de brasileiros sofrem algum tipo de doença crônica. E agora nós vamos falar sobre educação. Mais de 14.800 vagas para cursos de informática devem ser ofertadas pelo Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, na capital e no interior do estado. Juliana Brito tem mais informações. Marcos, os alunos vão poder escolher entre dois cursos, o Oportunidade Digital ou o Comunidade Digital. Para os alunos da capital, as inscrições devem ser feitas no dia 12 de maio no site www.cetam.am.gov.br. Já para os alunos do interior, as inscrições devem ser feitas de modo presencial, em dos polos do CETAM, do dia 14 ao dia 19 de maio. As aulas do Oportunidade Digital serão aos sábados e do Comunidade Digital, de segunda a sexta. Juliana Brito, para o Nazaré Notícias. E agora você acompanha a previsão do tempo para esta sexta-feira em alguns municípios da Amazônia. As chuvas persistem nesta sexta-feira em Belém. Durante a manhã, o sol até que aparece entre nuvens. Mas ao longo do dia, há grande possibilidade de chuva forte, principalmente durante a tarde e começo da noite. A mínima prevista é de 24, com máxima de 28 graus. Em Lábrias, no sul do Amazonas, a quinta-feira começa com o céu encoberto. Mas durante a tarde, as chuvas devem aparecer sem grande intensidade. A mínima prevista é de 23, com máxima de 30 graus. Em Carutapera, no oeste do Maranhão, o dia começa com muitas nuvens. Ao longo da tarde, as chuvas devem aparecer sem grande intensidade. A mínima prevista é de 24, com máxima de 28 graus. E agora nós vamos falar de eleição. Terminou ontem o prazo para regularização do título de eleitor e cadastramento biométrico. Assim, 171 mil eleitores aqui em Belém tiveram o documento cancelado após perderem o prazo dado pela Justiça Eleitoral. No último dia, para a realização do serviço, havia filas imensas em frente ao Galpão 10 da Companhia das Docas do Pará, um dos postos com grande atendimento para a revisão cadastral, que era obrigatória em alguns casos, como a retirada da primeira via, a atualização e a transferência do título. Quem perdeu novamente o prazo para regularização do título, teve o documento cancelado e terá restrições no CPF. Nessas condições, o eleitor poderá se regularizar somente depois das eleições, a partir de novembro. O Ministério Público do Estado do Pará realizará, no próximo dia 14, a ação social, o registro de nascimento e os direitos de cidadania. Voltado à emissão gratuita de documentos, a população. Juliana Brito tem mais informações. Marcos, nessa ação, será possível emitir a primeira certidão ou ainda a segunda via das certidões de nascimento, de casamento ou óbito. No caso da primeira certidão, é necessário apresentar o RG dos pais. Já para a segunda via das outras certidões, é necessário apresentar uma cópia do documento em questão ou RG. A ação será na Paróquia São Judas Tadeu, de 8h30 da manhã, às 14h, no dia 14 de maio. Juliana Brito, para o Nazaré Notícias. E vamos falar novamente sobre saúde. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, Se medidas voltadas para a saúde da visão não forem tomadas até 2020, existirão 75 milhões de pessoas cegas no mundo. Para atender pessoas que já possuem esse tipo de deficiência, é o que o Instituto José Álvares de Azevedo atua há 63 anos. Essa imagem diz muito sobre uma coisa, deficiência não quer dizer limitação. É que todos os integrantes desse coral são deficientes visuais, mas como o Osvaldo, eles não se deixam abater pelas dificuldades. Eu acho bom, porque eu já fiz muitos amigos e eu gosto daqui, porque aqui vai ser meu futuro para mim ir para a faculdade e ser um advogado no futuro. Então, eu gosto daqui, porque antes eu achava que eu não era capaz de aprender a ler, mas aí eu sei agora que eu sou capaz e eu vou conseguir, porque Deus deu um dom para todo mundo. Ele está no Instituto desde os seis meses de idade. Quando perguntado sobre limitação... Eu sou capaz de muita coisa e eu sei que para mim eu posso ter uma limitação muito melhor. Outra pessoa que desconhece o significado dessa palavra é o Ronaldo. Ele foi aluno do Instituto e hoje é professor. Olha, para mim, hoje ser professor é uma honra. No primeiro momento enquanto aluno, confesso que para mim foi um estalhamento muito grande, porque primeiro eu não me percebia enquanto pessoa com deficiência, por eu não ter tido contato com outras pessoas iguais. Então, eu tive o meu momento difícil enquanto aluno, superados. E graças à escola eu pude continuar caminhando e me alcançar o nível superior, me dedicando mais ainda a conseguir chegar como profissional da unidade, que é gratificante. E como professor, educar não é a única tarefa. A escola, nesse aspecto, ela tem um papel social muito grande, muito grande. Ela contribui, porque quando tu chegas aqui na escola, tu percebes que a tua história só é mais uma. Então, tu não tem tempo para ser vítima de ti mesmo. Tu és mais uma, então, tu dá continuidade nos teus objetivos. É como as famílias dos alunos do Instituto pensam. Quando ele chegou aqui, ele era bebê, né? Mas lá, quando ele começou a crescer, ele não aceitava, né? Tem muitas crianças também que não aceitam, né? Aí ele começou a ser psicóloga, aí começou a evoluir ele, como ele começou a aprender. Hoje em dia, ele já sabe, hoje ele está estudando para aprender a andar sozinha, de bengala. Então, ele evoluiu muito, muito mesmo. A instituição veio abrir nossos horizontes, porque aqui eu encontrei resposta que eu não tinha. As orientações que eu recebo dos profissionais que aqui estão, melhoraram muito a nossa qualidade de vida. Enquanto pessoa com deficiência visual e também autista, ele recebe um atendimento de excelência. Então, as orientações que eu levo, o Moranhão vai ter tubo, que eu levo daqui para o nosso interior, onde há adaptação de material, como deve ser a posição da cadeira, de aula, coisas que lá a gente não encontra. De acordo com dados do IBGE, 6,5 milhões de pessoas têm deficiência visual severa no Brasil. Para atender melhor parte dessas pessoas, é que o Instituto Álvares de Azevedo foi reformado. Mudou a infraestrutura, a gente conseguiu a reforma do prédio. E com a reforma geral do prédio, a gente ganhou um prédio com uma adaptação razoável. E a gente ganhou também outros ambientes, outras salas. Então, por exemplo, hoje, esse ano de 2018, nós já iniciamos com um programa novo, que é o Pré-Bengala, que é um projeto piloto nosso. E tudo isso foi possível porque hoje nós temos salas para que a gente possa estar oferecendo um atendimento de qualidade para o aluno. O Instituto atende 436 pessoas com deficiência visual, entre crianças e adultos. Por isso, conta com 76 profissionais, 8 deles também com deficiência visual. O trabalho que a gente oferece aqui para a comunidade é um trabalho de apoio pedagógico, né? Sendo que a gente trabalha com duas linhas, a reabilitação e a educação. Então, a gente também trabalha a questão da inclusão social. Com relação à questão da inclusão escolar, nós funcionamos como um apoio pedagógico. Como é esse apoio, Lindalva? É reforço? Não, não é reforço. Nós fazemos a flexibilidade do currículo para que o aluno tenha acesso a esse conteúdo do currículo, que é trabalhado lá no ensino regular. E por ser referência aqui no Estado do Pará, na inclusão de pessoas com deficiência, principalmente a visual, o Instituto não tem um período específico de matrícula. Então, caso você tenha interesse em se matricular no Instituto, basta se dirigir ao Álvares de Azevedo, munido do laudo médico, que comprove a deficiência visual. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens, você pode enviar para o nosso WhatsApp, número 988023444. Mas se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da Família Nazaré. Ligue 4006-9211. O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. Nos encontraremos amanhã, na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri